Olá pessoal, e aí, tudo bem? Hoje eu vou dar mais uma dica para você poder melhorar o desempenho do seu celular. Assista ao vídeo. Pessoal, não esqueça, antes de assistir ao vídeo, inscreva-se em nosso canal no YouTube, curta nossa página no Facebook e também nos siga no Instagram. A dica de hoje, para você melhorar um pouco o desempenho do seu celular, será você fazer mais uma limpeza de memória dele. Assista aí e veja como fazer. Vamos ver então como limpar o cache e melhorar o desempenho do seu celular. Localize no seu aparelho esta engrenagem que é de configuração. Clique nele que vai abrir uma tela onde você vai procurar a palavra armazenamento. Observe que este aparelho está com 90% da memória utilizada. Acesse a pasta armazenamento, depois app e notificações e por último informações do app. Irá abrir e mostrar todos os aplicativos que tem no seu aparelho celular. O primeiro exemplo nós vamos fazer em cima do aplicativo de câmera. Acesse o aplicativo, em armazenamento, observe que vai aparecer a função limpar cache e também o espaço temporário que está usando pela memória cache. Vamos proceder então a limpeza do cache. Clicando sobre ele e você vai observar que vai zerar o cache de memória desse aplicativo. Retorne novamente clicando em armazenamento e depois em informações do app. Retornando para o local onde estão todos os aplicativos. Vamos agora fazer com o aplicativo Chrome e limpar também a memória. É o mesmo procedimento. Então clique sobre o aplicativo Chrome e depois sobre armazenamento. Vai aparecer a função limpar cache e também o cache de memória temporária. Clica em limpar cache e pronto. Mais um cache de memória temporária limpo e zerado. Clica novamente em armazenamento. Depois informações do app e volta para a pasta de aplicativos. E vamos escolher um outro para fazer limpeza. Desta vez escolhi o Facebook. Clica nele. Clica em armazenamento. Vai abrir novamente aquela pastinha limpar cache. Vocês vão observar aí o espaço ocupado. Aí clique em limpar cache e zerou a memória temporária. E vai se repetindo isso. Para cada aplicativo do celular. Agora um teste no Instagram que nós estamos fazendo. E vai limpando um a um. Os aplicativos mais utilizados. Os aplicativos mais utilizados. Facebook, Instagram, Youtube, Whatsapp, galeria, câmera fotográfica. São os que mais utilizam o espaço de memória temporária. Para a gente utilizar muito eles. E sempre repetindo o mesmo processo. Vai lá no local onde ficam os aplicativos. Localiza o que você quer limpar o cache. Cache. Entra dentro dele. Clica em armazenamento. Dá uma olhadinha na memória temporária. Clica em limpar cache. E em seguida você vai ver o cache zerado e limpo. Após limpar o cache dos aplicativos. Retorne para a pasta de armazenamento. E você vai observar que houve uma redução do espaço utilizado. Em percentual. E um aumento da memória livre do seu aparelho. E já vai observar uma melhoria no desempenho. E aumento do espaço livre do seu aparelho celular. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostaram não se esqueça. Se inscreva aqui no canal. Ok? Um abraço a todos. Tchau, tchau.